Novos tempos, novos ares. Redescobrimos a importância do ar livre e das áreas abertas na nossa vida. A nossa casa ganhou uma nova dimensão. Mais do que um lugar para morar, um lugar para viver e trabalhar. Pensando nisso, a Pimo lança o primeiro outdoor living do Rio. Na Lagoa, bairro que é sinônimo de vida, esporte e lazer ao ar livre. Ar livre. Áreas livres. Você livre. Isso é outdoor living. Apartamentos gourmet, gardens e coberturas. Vem aí, Ares Lagoa Outdoor Living. Rua Carvalho Azevedo 52 Lagoa.